E vamos vim vambando aqui pela ordem de chegada Pra que a gente não se atrasse Na próxima companhia agora É a companhia Família de Belém E nós com a outra palhaça Eles tem soprando Essa é a próxima companhia Que vem chegando É a companhia Família de Belém Que vem chegando E vem chegando com tudo E vem chegando com força aí Pra se apresentar aqui na nossa cidade E depois dessa companhia A próxima companhia É a polinha de reis Ouro, incenso e libra Anda É a companhia É isso? E fiquem todos atentos aí Pra que Mas saindo de uma companhia Já vem chegando a outra Essa companhia Pelo jeito é só joar É bastante joar Nessa companhia É a companhia É a família Família de Belém Que tá bem chegando Pra essa companhia É a juventude fazer a diferença Tô vendo Nessa companhia A companhia Joga Olha só A nossa companhia É o jovem Representando A nossa companhia Tô vendo A companhia Já vem chegando Vamos se apresentando Aqui em cima Pra que o menino do som Possa trabalhar à vontade Ali, né Ajeitar o som Pra vocês aí E aí